Oi, gente, eu sou Nelson Ângelo, estou aqui para fazer um comentário com vocês, terminamos de fazer o programa agora do Nelson Faria, um café lá em casa, e eu tive grande prazer em fazer o programa, e queria comentar o seguinte, a relação da música na vida da gente. A minha experiência, que ainda é pequena, é assim, a música tem ela e tem as coisas da vida, e muitas vezes as lições da vida, os comentários da vida, elas desenvolvem a nossa capacidade musical de uma forma muito mais madura e muito mais rápida, porque a música está inserida na vida. Se você procura uma boa direção, você vai fazer uma boa música, se você procura uma alegria, você vai fazer uma coisa, uma música alegre, se você, tudo que você buscar e aprender com a vida, por mais simples que seja, pode refletir na sua música e evitar que você tenha muitas regras, você passe pelo estudo musical de uma forma livre, porque tudo vale, tudo que a gente possa colocar dentro da cabeça não vai ocupar espaço, porém, a vida sempre vai tirar aquele peso, as coisas simples da vida, principalmente as coisas simples da vida. Então, o que eu tenho pra dizer, assim, é isso, nesse momento, entendeu? E a prática, né? A prática, pra que todo dia pratique um pouco, entendeu? Seja da maneira que for, na maneira que você conseguir, pratique, pratique, ouça, ouça, a música começa ouvindo. Depois, tocando. Então, é isso aí. E observando as leis naturais da vida, simplicidade, dignidade, alegria, e vamos em frente. Fica a dica.